Meus amores, dia seguinte por aqui, ó, vou começar a preparar aqui pro Davi fazer uma lavagem. Eu até comentei lá no Instagram, né, mostrei no Insta ele fazendo, só que eu não mostrei aqui pra vocês. Pra idade do Davi, o ideal já é essa garrafinha, inclusive super indico aí pra vocês, ó. Porque, gente, o que que acontece? Mas a seringa acaba que não sai toda a secreção que tem, sabe, como ele ficou ruim da sinusite esses dias atrás, o ideal é continuar fazendo a lavagem. E a gente tá usando esse soro aqui, ó, porque eu não tava dando conta, gente, de comprar soro de garrafinha e tava indo muito soro, um soro por dia mais ou menos. Aquela garrafinha grande, sabe? Então esse daqui, ó, acaba saindo muito mais em conta se você fizer as contas. É um sorinho em pó, é um preparo, e aí tem a opção de você comprar já o kit com a garrafinha ou só o sachê, igual eu comprei o primeiro kit assim, agora o próximo eu compro só o sachê, vem 30. Então se você fizer as contas, dá muito mais líquido, porque o preparo é assim, ó, você coloca 240ml de água e coloca um sachê desse. E tá pronto o soro. A pediatra indica muito, porque é alto o volume. Às vezes você faz, faz lavagem com seringa e não sai nada. E na verdade tem secreção, só que é pouco volume da seringa. É isso que acontecia com o Davi. Então, ó, gente, estamos usando a garrafinha. Vou mostrar pra vocês ele fazendo, tá? Gente, ó, deixa eu tentar filmar aqui pra vocês. Ele mesmo faz. Vai apertando aqui devagarzinho. E o ideal é vocês falarem A. Tem muita gente... Eita, gente, que intimidade, né? Olha isso. Quem tiver nojo, gente, pula, tá? E assim, ó, tem muita gente que fala, ai, parece que eu vou engasgar, parece que eu vou morrer sufocado. A dica é essa. Fica falando A, gente, que dá super certo, viu? A, a, a... Gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Pós-feriado, feriado prolongado, né, meus amores? Ai, é tão bom quando tem feriadinho assim, né? E agora nós vamos dar uma saidinha. Minha mãe também tá aí. Minha irmã também vai, né, gente? Olha eu olhando o cabelo, ajeitando o cabelo, gente. Esquecendo de olhar pra cá. Gente, ó, eu coloquei essa roupa, tênis, calça e blusinha. E eu vou mostrar a Lara pra vocês como que ela tá, gente. Ó, quem chegou? Ó, quem chegou? Gente, ela já sabe que ela tem que olhar na câmera. Lara, Lara. Lara. Oi. Oi, vida da tia. Não, a tia. O Marilu também tá aqui, gente, tá todo mundo. Foi no shopping? Foi. Olha lá. Olha lá. Olha o tio, ó. Olha o tio, ó. Olha o tio, ó. Olha o tio, ó. Olha o tio. Eu também fiz uma franja em mim, gente. Ai, meu Deus do céu. Ai, que linda fazia. Ai, que linda fazia bonita. Olha o sapatinho. Olha o tio. Olha isso. Onde você vai? Vamos passear? Vamos. Vamos passear? Vamos. Vamos passear? TIA 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 T Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.